A Silvia me falou que o pessoal do Zumbia tem participatismo, mas olha, vocês estão me parabéns, hein? Dá uma palma de novo! Tem entusiasmo, tem vontade de querer fazer alguma coisa, né? Além daquilo que a gente já vem fazendo, assim, com tanto esforço. Então, assim, para começar a reunião com vocês. Não, só que gostaria, né? Acho que vocês já devem ter se apresentado, né? Mas vou apresentar só para a gente se situar, né? A Cristiane, ela do programa Cidando de Paz, o que é uma árvore também, né? E ela vai falar disso para nós hoje. Aqui nós temos profissionais de outras escolas também, da Jibé. E nós temos um horário bem apertadinho, porque nós trabalhamos no período da tarde, então nós também temos que almoçar, enfim. Então, a gente vai aproveitar esse tempo ao máximo. Então, agora eu vou ser aberto o exame. Vamos apresentar para vocês, começando o Dão Mar, que trabalha na coordenação do programa Cidando de Paz, e depois ele vai fazer também uma intervenção com vocês. Quer ser apresentado para vocês? Eu acho que o pessoal aqui, pelo menos eu não vi ninguém conhecido, mas eu sou de Pinhais, desde 78, eu praticamente nasci, de Pinhais, aqui é do outro lado, mas acaba sendo a mesma comunidade. Então, a gente está trabalhando junto no programa Cidando de Paz, né? Que é uma, como eu costumo dizer assim, é uma proposta de amizade, né? Essa é a ideia do programa, assim, porque o que é uma amizade entre as pessoas? Amizade é quando você tem a visibilidade, né? Quando você tem, por exemplo, um vizinho. Quem aqui é curitiano? Eu gosto de ter uma... Então, olha só. Todo curitiano tem um amigo palverense, não tem? Vixi! Então, olha só, é. O que que junta essas duas pessoas? É o mesmo tema. É essa afinidade, por isso que é uma amizade. É essa afinidade que aproxima as pessoas. A afinidade que a gente tem, que a gente está trazendo para vocês nessa proposta de amizade, é resolver esses... Ajudar a pensar na solução para esses problemas da escola. Desde... Desde o piso ao teto, né? Vamos dizer assim, tudo. Toda a escola, assim. Como um todo. Então, a gente já tem conversado com a Silvia, né? Nesse início, nessa proposta de amizade. Isso é isso que a gente veio trazer aqui. É isso que a gente veio fazer. Não fala sobre futebol, eu falo sobre a escola. Obrigado, gente. Obrigada. Então, em geral, é assim, fazer uma breve apresentação, que as pessoas sempre acabam fazendo algumas perguntas no final. Eu já vou aproveitar e falar para todos de forma geral. A Silvia está aqui, né? Qualquer coisa, ela pode me ajudar e complementar com a emoção. Em primeiro lugar, está com todos vocês. Meu nome é Cristiane, sou pedagoga. Fiz magistério. Sempre fui professora alfabetizadora. 17 anos alfabetizando. E nessa caminhada da alfabetização, eu tive o privilégio de trabalhar, assim, com muitas comunidades de periferia, alfabetizando principalmente crianças, que são aquelas ditas de estudar, de aprendizagem, aquelas que não conseguem aprender de 9 a 14 anos. E essa realidade toda sempre, assim, me intrigou, porque eu pensava assim, puxa, mas por que, né, 9 anos a criança não sabe nem escrever o nome? Uma criança tão inteligente. Então, de viver, assim, a falta de recurso, das famílias, a dificuldade que a gente tem de trazer um sentido para essa leitura, né, leitura do mundo para essa criança. E foi isso que me motivou a fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. E quando eu terminei essa pós-graduação, eu fui convidada para começar a trabalhar na CUC, num curso de formação de professores, num projeto experimental. Bem naquela época que o governo começou a exigir ensino superior para todos os professores de escola pública. E aí, eu fui com experiência alfabetizadora. A minha primeira turma, eu peguei 70 diretoras de São José dos Pinhais. Então, eu disse, é nossa. Ela ficou 20 e 25 anos de experiência. E foi, assim, um encontro maravilhoso, porque isso que me abriu as portas para começar a trabalhar com a formação de professores na área de alfabetização. E o que eu achava, assim, interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a minha disciplina era a didática da alfabetização, uma delas. E eu era supervisora de estágio. Então, à noite, eu trabalhava na faculdade e durante o dia eu estava nas escolas. E eu percebia um abismo entre o nosso trabalho acadêmico e a prática do professor no dia a dia. Era como se tudo aquilo que a gente estudasse na universidade ficasse na universidade, porque na sala de aula não tem professora, não dá para aplicar. Ah, trabalhar com jogo, olha que 40 alunos na sala de aula não vai funcionar. E aí a gente começou a criar oficina, ateliê, a trabalhar com as diretoras que dão abertura, que não eram todas, assim, que compartilhavam, assim, essa mesma ideia. E foi isso que me levou a buscar o mestrado em educação na área de formação de professores, para buscar, assim, uma compreensão de como que a gente consegue romper com o muro acadêmico para levar o nosso trabalho da academia para essa prática pedagógica do professor, e, assim, não só para o professor alfabetizador, mas em todas as áreas, como vocês, né, na quinta eitava série, a minha mãe, né, ele ensinou médio, desculpa, a minha mãe também é professora dele, inglês, escola pública, assim, com todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, e pensando, assim, que pena, né, que tanto conhecimento é produzido e tão pouco é aproveitado no dia a dia. Então, eu tive que ter o meu mestrado com mais dúvidas, né, e uma frustração enorme, porque não tive as respostas que eu gostaria de ter. E aí continuei trabalhando na universidade com vários projetos de estágio, principalmente na Vila Torres, que eu era responsável pelo curso de pedagogia, na época, assim, com a questão de leitura, escrita, inserção social e profissional dos jovens dígitos não escolarizados, e foi isso que me motivou a buscar o doutorado em educação em que eu fiz fora do Brasil, e, assim, o que eu vou passar para vocês é o resultado, né, o programa Cirana de Paz, ele foi construído, ele faz parte de um dos capítulos de conclusão desse doutorado, a partir dos resultados da pesquisa que foi feita no município de Pinhais em 2008, com pais, escola, a gente até entendia, com alunos, assim, 120 famílias que foram entrevistadas durante seis meses, assim, trabalham muito rico, assim, exaustivo, no sentido de que a gente tinha que atender esse pai no horário que fosse possível, né, então, se era domingo de manhã, a gente estava lá domingo de manhã, se era, assim, às vezes, quinta-feira, às 10h30 da noite, a diretora abria a escola, eu ia lá para entrevistar as famílias, então, às vezes, as pessoas perguntam, assim, ai, professora, você trabalha na prefeitura do Pinhais? Não, então, assim, a gente não trabalha para a prefeitura, nem para Colômbia, nem para o Pinhais, nem para Curitiba, a gente não trabalha para o Estado, né, nem para o Estado do Paraná, nem para nenhum outro, a gente não trabalha para o governo federal, nosso trabalho é 100% voluntário, porque a gente acredita, a partir dos dados científicos, do resultado dessa pesquisa, que comprovou que se a gente fizer uma intervenção na educação familiar, a gente vai conseguir reverter o resultado escolar das crianças. Então, assim, eu passei quase 20 anos da minha vida trabalhando em prol da formação de professores, trabalhando com a questão de escola de aluno, e quando eu cheguei na Suíça, assim, eu fiz uma doutorada, a primeira pergunta que o meu diretor de pesquisa fez, como ele viu meu currículo, as publicações, foi, assim, a família. Daí eu pensei, nossa, o que quer dizer, né, será que não pode, assim, a família? Aí ele falou assim, não, porque uma parte da educação, do resultado escolar, ele depende da escola, a escola é fundamental, mas é onde que outros pais, a comunidade trabalham responsáveis pelo aluno. Então, o tema da minha pesquisa foi família, escola, aprendizagens escolares. E a gente tentou, assim, estudar, primeiro, se a família tem impacto no resultado escolar da criança, e quando isso foi comprovado com a primeira análise de dados que a gente fez, a gente passou para a segunda etapa, que foi estudar de que forma que acontece, porque não adianta saber que isso acontece, né, que bom, a gente foi super feliz, enfim, a gente vai poder, assim, investir em alguma coisa que vai dar um retorno, assim, enorme para a questão escolar e social da criança, principalmente a criança de periferia, porque a criança de classe média e média alta, vocês sabem, assim, que os pais ou o responsável da criança, eles, né, participam, talvez, um pouco mais da escola, né, quando são chamados, tem um outro tipo de recurso que os nossos pais não têm. Então, assim, é pensando nessa criança, que muitas vezes nem tem um responsável que responda por ela, porque às vezes é a irmã mais velha, né, que essa irmã mais velha tem 12 anos e responde pelo nosso aluno do oito. É que a gente foi, também, elaborando, então, o programa Serana de Paz, que é uma proposta para que a gente possa pensar em soluções de uma forma conjunta, porque a gente não tem uma resposta pronta. A escola não tem, a família sozinha não tem. Mas quem sabe se a gente conseguir um grupo, né, por isso que a ideia da Serana é um grupo circular, e cada um de nós pode, assim, fazer uma troca de ideias, pensar todo mundo junto na solução e sempre trazendo alguns profissionais que vão alimentando a nossa discussão, a nossa reflexão. Então, como que funciona, assim, a elaboração do planejamento da Serana de Paz? A gente já teve várias reuniões com a Silvia, né, a Clarice está por aí, também está aqui, com a equipe pedagógica aqui da escola, com esse aluno de comunicação, para a gente ir compreendendo, assim, cada vez mais a realidade aqui, dessa região que vocês atendem. Eu fiz uma visita com o professor Sérgio, e acho que até a gente se encontrou, até, naquele dia que a escola foi fechada na Anácio, e aí, para a gente ir observando, assim, como que você dá esse trajeto da criança entre a escola e a comunidade, como que a comunidade se organiza, se tem muita pichação, se não tem, se é muita coisa quebrada, se não, se tem muito lixo, como que você dá organização, assim, quando a gente faz uma observação no meio familiar, se tem, assim, uma certa divisão de local, de um de casa, se a família inteira dorme na mesma cama. E muitas famílias que a gente atende no Quinhais, e eu e o Dom Mário, a gente é responsável pela visita, para as suas famílias, e a gente observa sete pessoas que dormem no mesmo colchão, não tem cama. É um colchão que tem o pai, com graves problemas de saúde, a mãe, que é uma condição, assim, teve derrame, o corpo quase todo paralisado, uma filha adolescente de 16 anos, que já tem duas crianças, e mais três filhos desse casal. E todos no mesmo colchão, na única peça que eles têm na casa. Então, esse é o aluno que a gente está recebendo na escola, e que há muitos anos atrás, assim, não vamos exagerar muito, né, mas assim, uns, talvez cinco, né, seja seis, a gente não conseguia receber essa criança na escola. A gente não tinha, assim, uma adesão, como a gente tem desde 2009, o dado do IBGE, que a gente tem 97% dos alunos em idade escolar matriculados na escola. Isso, gente, para o Brasil é um avanço enorme, porque a gente não tinha nem 60% há alguns anos atrás, alguns anos atrás, 70%, e também 5%, 80%. Mas o nosso problema agora, o nosso desafio é a permanência dessa criança na escola. Ela entra na escola, mas é aquela criança que vem dois, três meses, e o pai muda da localidade, a criança vai junto, muda de escola. Às vezes o pai é preso, às vezes o pai é morto, às vezes o irmão é perseguido pelo tráfico, deles tem que, né, assim, é quase que uma coisa nômada, assim, né, eles vão mudando. Às vezes a gente tem aluno que já passou por seis escolas no mesmo ano escolar. Então, são esses desafios todos que a gente tem que pensar de forma conjunta para que a gente possa, de fato, colaborar e contribuir com a família, né, com o responsável, com o cotidiano dessa família, porque é isso que vai trazer um retorno para o nosso trabalho, né, na escola. Isso a gente já está cansado, assim, de ouvir. Vocês, com certeza, já participaram de reuniões que as pessoas falaram e sem a participação da família não é possível. Então, a gente sabe que a escola de vocês é super comprometida com a comunidade, que os pais participam, vocês têm reunião, fazem festa, uma coisa, assim, maravilhosa. E o que a Serana de Paz poderia, talvez, né, trazer como contribuição é a modalidade que a gente trabalha na Serana de Paz. Aonde, em primeiro lugar, a gente fica criando o que a gente chama de dispositivo para que o pai possa o pai falar na reunião. Porque, vejam, assim, a modalidade que eu estou fazendo aqui, eu estou falando, 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 vocês estão ouvindo, né, registrando algumas coisas, assim, deixando passar outras que não são tão importantes. Todos vocês aqui têm um grau de escolaridade e vamos pensar nos pais de periferia que chegam, muitas vezes, né, morrendo de vergonha de estar no espaço escolar, porque, como eles têm pouca escolaridade, eles não são familiarizados com o ambiente escolar. Pensem em a gente, assim, não sei se vocês já fizeram essa experiência quando a gente entra num hospital e vai, assim, para uma aula do hospital que a gente não é nunca acostumado, não sei vocês, mas a gente se sente bem incomodado, né. Ai, não sei, que ponto, todo de branco, aquela coisa, passa a mata do lado do outro, enfermeira, aquilo tudo apita. Não é o nosso mundo aquele. Mas a gente, quando entra na escola, todo dia a dia, né, a gente está mais na escola que em casa. Mas esses pais, assim, imagine que tiveram um ano de escolaridade, nossos pais que são carrinheiros, as nossas mães de regras de prostituição, que tem muitas, infelizmente, os nossos pais que estão no mundo do tráfico, né, que acham assim, poxa, vou mandar o meu filho para a escola porque eu não quero essa realidade para o meu filho, mas ele não se aproxima nunca da escola. Então, é um pai que a gente não vai conseguir trazer, mas a gente consegue trazer o filho mais velho, uma irmã, alguém que a gente consiga ir trabalhando dentro de ser meio familiar. Então, assim, vamos pensar nessa realidade que as pessoas não têm essa, assim, se sentir confortável no espaço escolar e que chegam pela primeira vez na escola para participar de uma reunião com vocês. Olhem como é importante, né, fazer reunião com pais. Ontem a Silvia falou que foi entrega do boletim para a festividade para o Dia das Mães. E aí, quando a gente cria o espaço para ser anas e pais, a gente, num primeiro momento, abre esse espaço para ouvir essas famílias que não vão falar se a gente não fizesse o trabalho de tal forma que ela se sinta quase que, assim, motivada, assim, no sentido de que ela, no começo, não vai falar de uma forma, assim, espontânea, mas ela vai se esforçar para participar. Porque daí a gente tem os formadores de pais que eu vou estar explicando para vocês como funciona. Mas isso tudo a gente tem que pensar de forma coletiva. Porque a cirama de pais, gente, não adianta eu ver o mar, a gente propor a Silvia, ameaçar a ideia, a gente vai falar isso. Porque a cirama de pais, ela só acontece se cada um de nós a gente fizer a nossa parte. Quando os pais cheiam na escola, eles não querem ver o teu mar, minha coisa, eles querem ver o professor, eles querem ver o funcionário, o que serve a merenda do filho deles, eles querem encontrar com a pedagoga. Alguns pais querem ver a diretora, outros nem tanto, né? Mas os professores, assim, a gente tem uma coisa impressionante, assim, o retorno que a gente tem da participação dos professores na cirama de pais. Porque daí o pai pensa assim, puxa, o professor está deixando alguma coisa que ele poderia estar fazendo, e não está ali dedicando aquele tempo para ouvir. Então, a gente trabalha muito em parceria com a polícia militar. Daí, uns policiais da patrulha escolar, ele fez um relato no grupo de pais falando assim, eu sou pai de um menino de 12 anos e tem tais e tais problemas com o meu filho. E como a gente é tendo uma comunidade assim, um índice de criminalidade é altíssimo. Aquilo foi, assim, um choque para aqueles pais. Puxa, mas o policial também é pai. Assim, na cabeça deles tem um filho e também tem problema. Mudou a relação nessa comunidade. O policial não é mais isso como aquele que vem para bater, para levar o filho preso, para chamar os alunos que estão pulando no mundo da escola, mas é visto como um de nós, né? Que também é pai, que também mata o problema. Então, como que a gente consegue diminuir a hostilidade, a agressividade da família no ambiente escolar? É ouvindo essa família e fazendo com que a família perceba que todos nós somos pais e mães. Cada um de nós tem as nossas dificuldades. Então, essa mãe que às vezes chega no ambiente escolar agressiva, quando ela começa a participar das emocionais de pais, ela até vem às vezes, né? Porque a filha chegou por algum motivo chorando em casa, vem com a falar raiva que ela quer despejar na escola, mas quando ela chega na escola parece que ela pensa assim, mas, não, que nem eu falo para os pais, vamos falar assim que um pouco mais de calma, né? Assim, vamos buscar um diálogo em primeiro lugar, porque se a gente chegar com muita adversividade, a gente vai receber adversividade e um retorno. Mas para isso, não adianta só a gente falar, a gente tem que passar por alguma experiência, onde a pessoa queira modificar essa atitude. Não sei se até que alguém quer colocar assim uma pergunta, alguma coisa, de uma dúvida. coisa mais linda, né? Isso mudou. Vou levar vocês comigo para todas as reuniões, Que amor, né? Nossa, estou encantada com vocês. de uma dúvida. Então tá, Cris. Oi, Cristiane. Cristiane, só me diga quanto tempo vocês fazem para ter esse projeto, quanto tempo ele existe. Ah, tá. Então ele começou ano passado, em fevereiro de 2011, a gente escolheu, assim, fez a opção de começar na Secretaria de Educação de Pinhais, porque como é um projeto piloto, e a gente, assim, por conhecer bem a realidade dos municípios de periferia, a gente percebe, assim, que os bairros não se comunicam entre eles. Então se a gente começasse naquela vila, Amélia, por exemplo, os pais das outras escolas dos outros bairros não iriam participar. Então a gente fez a opção de começar na auditória da Secretaria de Educação, é um ponto mensal de duas horas, um tempo por projeto pelo outro que foi de um ano. E nesse meio tempo, como as escolas puderam conhecer o projeto, a gente recebeu o convite e plantou na primeira escola estadual do Paraná, que foi a escola Abbas e Galvão, onde a gente começou no mês de setembro. Quando a gente propõe o programa Serana de Pais para uma escola, automaticamente a gente leva o projeto junto com o programa, o programa e se encontra nas Alves Pais. E o projeto ele tem como objetivo atender alguma necessidade assim, muito importante que a escola tem. e aqui na escola de vocês, daqui a pouco a gente vai falar qual que é o projeto que a gente está pensando em trazer até ver se vocês concordam, se é isso mesmo que vocês estão precisando. E a gente vai implantando os dois projetos ao mesmo tempo, um é o trabalho voltado para a interação com a família e o outro atendendo a necessidade primeira da escola. Nossa, eu já perteço para ver o resultado lá por isso. acho que é bem importante a sua pergunta pelo seguinte, porque o que é resultado hoje, hoje, vocês que são professores assim, eu venho de uma área mais técnica, mas eu pelo menos eu tenho observado isso, a sociedade está mudando tão rápido que às vezes o que você tem de experiência de cinco, seis anos atrás ela já não é válida para hoje, porque está mudando muito rápido. então assim, o que a gente traz é justamente essa proposta de se atualizar e se atualizar que eu digo assim é passar e puxar essa comunidade para dentro da escola do formato que ela é hoje. Hoje, quantas pessoas tem aqui, todo mundo é professor conhece aluno que tem uma mãe que tem um pai que o formato da família mudou hoje. Então talvez a tua pergunta sim é importante para a gente poder explicar para vocês que a gente não tem muitos anos desse trabalho mas a gente tem muita experiência pessoal da própria vida da gente também que acaba contribuindo com isso e tem essa vontade de trazer isso para vocês acho que isso que é importante a gente ter o resultado de um ano a gente já tem resultado da geração de família que o maior desafio primeiro deles é a gente conseguir conquistar a família para que ela venha participar de uma proposta de formação porque eu não sei mas é assim mas uma coisa que me chocou muito quando eu comecei a estudar a fala do Brasil é ouvir esse termo educação familiar que para a gente educação familiar é controle de natalidade como que a mãe vai aprender a não ficar grávida tantas vezes 7, 8, 12 vezes então fora do Brasil educação familiar é um programa proposto no projeto político pedagógico das escolas onde o mesmo planejamento que a gente tem para os professores com os professores a gente tem também para as famílias onde as famílias são chamadas toda semana para participar de uma hora e vinte a uma hora e quarenta se dependemos da educação infantil primeira parte que tem que estar no ensino médio inclusive para o ensino superior assim que eu conheço o projeto de formação educação familiar para pais do ensino superior onde a maior parte dos alunos já é pai e mãe também então assim é uma formação contínua assim que não tem um momento não é só para os pais educação infantil então a gente assim tem esse desafio primeiro de trabalhar por isso que eu trouxe os livros para vocês darem assim já uma uma olhada infelizmente uma parte deles não é traduzida para português mas daqui a pouco eu vou estar falando assim de alguns títulos que a gente conseguiu até a gente encontrou o livro de autorização para o autor depois para a gente fazer uma cópia esse aqui educação pós-moderna do professor Portuá porque ele é autor de vários a maioria dos livros que estão aqui mas se vejam quase todos o professor Portuá que é professor da Universidade da Bélgica que é pioneiro nessa área de educação familiar ele lançou um livro em 84 que se chama Educar os Pais ou Como Estimular a Competência e a Educação se vejam de educar os pais que não é porque a mãe tem a criança que ela sabe como que vai fazer aquele ser que precisa de tantas coisas às vezes não se sente preparada nem a mãe nem o pai nem a avó nem a família de forma geral então assim eles começam com a formação familiar desde a maternidade a mãe não tem alta para sair da maternidade sem passar junto com o adulto ou o marido ou a mãe ou alguém na família por uma formação de seis horas ainda no hospital mesmo que a pessoa tem escolaridade assim a nível mais diploma possível mesmo essa pessoa diplomada ou a mãe escolarizada passam pela mesma formação que são os cuidados básicos com o bebê aí o professor Fortuá tem esse livro que se chama Educação Implícita onde ele vai trabalhar com essa ideia que o problema assim maior da educação é que ela acontece de uma forma assim quase invisível e quando os nossos pais deixam a criança na escola e falam assim espero que a escola eduque o meu filho porque eu não tenho condições de educar é aí que entra o nosso trabalho de educação familiar e fazendo com que o seu pai tome consciência que o que ele faz no dia a dia é educar a criança o fato de você falar com a criança em determinado tom de voz é educar a criança se você fala para a criança se escovou os dentes é uma forma de educação lavou a mão não põe o cotovelo em cima da mesa ou não sei tantas coisas que a gente escuta os pais falando para as crianças quando sentar no banco de trás por exemplo no ônibus em algum lugar assim quando eles vão fazer passeio para a escola ou quando eles vão em algum lugar assim da assistência social que eles entram num carro e já vi mãe falando assim para a criança que ela viu uma televisão que tem que colocar o cinto de segurança e tem outras crianças que a gente sabe que não tem muita atenção e muito cuidado dos pais então a gente também vai conversar sobre isso depois tem esse material que eu sou o professor do Fá tudo bem? seja bem-vindo relação familiar e resiliência que eu vou abordar bem rapidamente com vocês então vejam relação familiar e resiliência isso é que isso nome resiliência são as duas pontas assim do que a gente quer trabalhar com a questão da escola e a questão da família e daí a gente conseguiu encontrar por isso que eu fiz questão de trazer para vocês a cópia eu pude trazer o livro que tem emprestado Educação Pós-Moderna que é desse autor que tem todos esses livros aqui publicados que não foram traduzidos para o português mas que esse livro é como se fosse um resumo de várias teorias que ele publicou em cada livro então a gente compiliza que isso é acessível para todas as pessoas que tiverem interesse estudar um pouco mais sobre educação familiar então assim de forma bem rápida o tema família, escola aprendizagens escolares e a gente procurou estudar as práticas estratégias educativas dos pais e de que forma que essas práticas educativas dos pais tem ou não impacto nos resultados escolares dos alunos que apresentam êxito ou fracasso escolar então vamos pensar crianças do mesmo meio social numa mesma condição assim os pais com o mesmo nível de escolaridade o mesmo tamanho de família uma mesma condição assim de habitação uma mesma condição os mesmos professores nas mesmas condições que a gente fala assim em termos de pesquisa neutralizar os dados da pesquisa isso quer dizer quando a gente consegue assim um equilíbrio tal que a gente tire desse ambiente o que a gente está procurando focar que é será que nessas condições tem algum impacto daquilo que os pais fazem com a criança em casa no resultado escolar da criança então vejam a gente tinha um grupo de pais de alunos com fracasso escolar e um grupo de pais de criança com o mesmo escolar nesse meio social aonde a maior tendência que a criança tenha fracasso escolar pelas condições sociais o que será que leva a uma teresa escolar essa que foi nossa pergunta o que desencadeia o sucesso escolar dessa criança então a gente foi olhar dentro desse embaranhado de possibilidades se uma das possibilidades seria as práticas educativas da família e como resultado da pesquisa comprovou aqui eu não vou entrar nas tabelas e tal estatístico com vocês comprovou acima do esperado que as práticas educativas dos pais podem contribuir para que o resultado não só escolar mas também social dessa criança seja positivo é disso que nasceu então a nossa ideia de fazer o trabalho com o programa Serano de Pais daí antes da gente entrar no programa pra ter me impedido eu vou apresentar pra vocês de uma forma bem rápida essa teoria da resiliência na família e na escola que são os fatores de risco e proteção são vários autores que falam dessa teoria e assim em gerais a gente bem resumido o que seria a resiliência essa capacidade de superação face às adversidades então tem assim os nossos alunos quantas dificuldades eles enfrentam pra conseguir estar na escola pra conseguir mobilizar alguma coisa interna pra esse momento de aprendizagem então os autores falam que mais do que superar as dificuldades essa capacidade de transformar um fator negativo em experiência de aprendizagem então assim a gente até pode ter outras reuniões onde a gente fala um pouco mais sobre essa teoria que é na área da psicologia da psicologia cognitiva que estudavam o mundo inteiro porque as pessoas falam assim puxa mas tem tantas crianças que viveram no campo de concentração e que na fase adulta tiveram problemas psiquiátricos e perderam tudo por que que esses 10 conseguiram ter sucesso êxito e transformar o seu meio social daí os pesquisadores o mundo inteiro foram pensando sobre tantas pessoas que passam por tantas tragédias que conseguem transformar isso numa aprendizagem da sua vida e o nome dessa teoria seria da resiliência capacidade da gente superar a diversidade e de transformar os fatores negativos num momento de aprendizagem então como vê assim minhas bem gerais também os fatores de risco desses dois autores são duas opções de imaterra que já faleceram infelizmente e que eles apontaram os principais setores de risco que podem levar a criança a ter problema tanto do fracasso como social aí vamos ver se aqui na realidade de vocês vocês encontram alguns desses fatores como a discórdia conjugal eu acho que sim se encontram em todas as políticas classe social de meio precária e aqui infelizmente isso é uma coisa que me deixa extremamente triste mas a pobreza é contada como um fator determinado para a questão da classe do trabalho por isso que a gente tem que lutar assim o máximo possível para combater e radicar a pobreza às vezes as pessoas me perguntam assim professora você acha que a gente vai continuar entregando cesta básica ou só trabalhar com a educação assim dessas pessoas gente uma pessoa que está passando fome vai conseguir aprender o que a gente fez antes de vir aqui para ver o meu a gente parou e tomou café café quentinho e pôr de queijo né então assim vejam como importante essa questão depois família numerosa nossa que medo meu Deus sete crianças né oito ainda nos dias de hoje criminalidade familiar é um fator que todas as pesquisas mostram que se ou o pai ou a mãe ou o irmão uma pessoa do convívio da criança tem problemas dele né assim de criminalidade de forma geral isso tem uma crise extremamente nefasta nefasta para o desenvolvimento dessa criança porque ela perde a referência como você vai falar para a criança meu filho não põe esse canivete dentro da mochila o pai está com a arma gente os dois lados da cintura o pai não vai falar é capaz até do pai ajudar a criança a colocar o canivete para se defender então a gente tem que conhecer a realidade assim perceber por que se questionar o por que que as pessoas tem aquele comportamento elas não conseguem fazer tudo de forma diferente às vezes a pessoa está morando num lugar de criminalidade tão grande que eles não conseguem imaginar uma forma de se socializar que não seja por meio da agressividade da hostilidade eu bato primeiro para me defender se eu não bater eu apanho a gente tem uns projetos que a gente atende atualmente começamos né com 35 famílias mas atualmente a gente tem um número bem maior aonde a gente percebe assim mais de 6 meses do projeto que até hoje a gente não consegue assim ainda que as famílias se sintam assim como a gente está aqui hoje assim sentadinho na reunião assim mais tranquilo participando é sempre assim uma pensão assim que a gente não sabe não me vem o perigo então a gente está sempre alerta então a gente não consegue aproveitar aquilo 100% porque em algum lugar o perigo vai vir então eu não posso assim ter uma posição mais relaxada mais tranquila para aprender porque se eu não prestar atenção e não tiver sempre alerta se acontece alguma coisa não precisa fazer esse imprevisto assim no cotidiano no ambiente com muitos fatores negativos que leva a pessoa a ter esse comportamento tão hostil assim tão duro que às vezes os formadores de paz eles falam assim tem uma certa dificuldade para trabalhar com um grupo de pais porque eles são assim tão ríspidos mas eles precisam assim ter essa essa atitude assim essa postura senão eles têm todos os experimentos depois o outro fator ali os visórios psiquiátricos principalmente da mãe e o fator determinante do desenvolvimento da criança criança que mora ou se a mãe depois a gente tem o professor que é outro um dos pais também considerados dessa teoria e vai falar dos transtornos psiquiátricos e da questão da detenência química que a pessoa perde completamente a referência dentro da família o falecimento do pai e da mãe o afastamento da pessoa que curta da criança discórdia familiar crônica a existência de violências familiares né todo dia se a gente fosse fazer um relato aqui como as nossas crianças vêm agredidas para a escola né não é só um tapa não é só uma sentada são crianças que a gente recebe queimadas são crianças que a gente recebe assim com infelizmente assim para a nossa tristeza na situação de avanço sexual enorme né que muitas vezes não é desvelado que a criança tem vergonha de falar sobre isso a questão do divórcio dos pais e as crianças que moram para nada então esses seriam os fatores de risco que tem uma maior incidência nesse comportamento assim que leva a criança a apresentar o maior fracasso escolar e diante disso os professores foram né deram continuidade na pesquisa e foram acompanhando o mesmo grupo de 800 pessoas numa amostragem na pesquisa porque que desse grupo de 800 pessoas uma boa parte apesar de apresentar mais de 4 daqueles 14 reunidos eles conseguiram ter esse sucesso no seu grupo então o que eles chamam de fatores de proteção qual que é o primeiro fator de proteção de entrar em lá contatos frequentes entre escola e família por iniciativa da família ou seja a gente conseguir um ano de programa de programa de pais atingir esse objetivo a gente já atinge o 100% porque mais do que a família participada das meninas da escola a gente precisa estimular a família que ela por conta própria vinha procurar a escola marca um horário pra conversar com a pedagoga do professor com a diretora e que ela conte pra criança hoje não fui trabalhar porque eu fui na tua escola eu quero saber de você isso é importante pra mim eu tô preocupada porque eu tô professora ali aqui eu vi uma menina conversando com uma de vocês ali falando pra pedagoga que a minha boletinha não tiver ela pra ver eu posso tirar o meu boletinho pra casa então a gente pensa assim não será que tá o responsável dessa criança que normalmente é o dever do responsável querer saber do boletinho da criança e não da própria criança saber dela mesma né então todos esses dados quer falar pra você sim desculpa eu fiquei pensando aqui eu trabalhei na prefeitura do programa PET e lá nós íamos até a casa das famílias pra fazer esse trabalho então lá funcionava ao contrário o poder público ia até a casa das famílias e lá nós fazíamos os cofres fazíamos uma porção de coisas assim e tal e eu fiquei pensando se não seria de repente questão do poder público fazer esse investimento nas escolas que tivesse nós éramos lá cada educador tinha 60 70 80 famílias pra visitar mensalmente que tivesse uma equipe de 10 pessoas em cada escola é pra trabalhar com as famílias daquela escola então ao mesmo tempo que pode ser feito esse trabalho da família vir até a escola eu acho que isso teria que acontecer através de um contingente de pessoas que fossem também até a casa dessas famílias pra atraí-las pra cá então a minha dúvida é a seguinte não existindo isso ainda como é que funciona por parte da Cianco de Paz essa atração das salidas pra escola então o primeiro passo assim é que as famílias recebem um convívio pra ver que o problema é serão de pais então aí você se imagina que a gente tem pais até hoje eles não sabem assim exatamente porque tem pai que está no ponto de olho de repente está todo mundo entrando na escola e entra também ele fala assim nossa eu estou dizendo alguma coisa aqui a pisele eu estou nascendo a gente tem pais ah ele toma café aceito eu fico pra reunião então assim a gente procura trabalhar de forma efetiva com a escola pra que a escola mande bilhete pra casa coloque pela escola até conversando com os alunos da importância que os pais venham participar da reunião quando a gente não tem muito retorno a gente manda fazer uma faixa pras famílias começarem a participar mas assim a gente já tem a Serana de Paz há mais tempo então no Rosilio Alvão e a gente começou até pra aqueles que quiserem conhecer uma reunião da Serana de Paz amanhã a gente vai estar no colégio Amintas de Barros em Pinhais bem pertinho do Caifur a Serana ali funciona das 4h e 6h da tarde eu gostaria muito daqueles que tem interesse e viessem conhecer como que acontece na prática que as vezes a gente está aqui explicando e chegando a hora as pessoas assim até os formadores que já atuam com a gente em outra Serana esse cara assim nossa porque era muito pai lá a gente teve uma visão de 200 pais que vieram toda a comunidade policiais funcionais professores então assim aquilo vai motivando assim todo mundo que está envolvido no programa mas por que? principalmente porque é uma comunidade com uma escolaridade um pouco maior quanto mais a gente trabalha com a periferia e com fatores de risco em muitos fatores associados menos participação a gente tem os pais tem medo de vir então eles veem esse lugar da patrulha escolar e falam ai tem que passar longe da escola porque alguma coisa boa não deve ter acontecido deve ter acontecido por ali não é coisa boa pelo fato da polícia estar ali então as vezes não tem a polícia mas eles acham assim puxa se eu vou entrar na escola é pra levar bronca por alguma coisa ou alguma reunião então essa ideia de a gente participar de repente a gente tem um projeto pra gente que a gente consiga até as famílias é uma ideia que a gente vai com certeza anotar e da onde que vem daí essa essa proposta assim de começar com essa ideia é da gente é da gente com a cirama aqui perceber que a gente vai percebendo também o grupo né as vezes a gente faz a cirama de paz tem reunião que vem quatro pais as vezes a gente faz reuniões reuniões como falei pra você vem os erros que tem a gente tem a paz então a gente tem que começar pra ver a resposta assim da comunidade né e esse convite para as famílias ele é feito para todas as famílias para todas as famílias para os pais aí assim imagina que o primeiro momento o informe imediato seja das famílias que participam que já tem o futuro de vida exatamente e através disso que se pretende atingir porque a criança de risco que está colocada ali ela é que é mais difícil de trazer os pais né mas no primeiro momento vem os pais que participam com mais mais maior escolaridade com aqueles que estão mais envolvidos né mas é aberto pra todos então até antes do Delmar intervir a gente tem uma situação de uma escola particular é a nossa primeira experiência para ser uma defensa de uma escola particular para ser uma situação bem grave em função dos trabalhos da escola que foi assim o que motivou a gente a ter um projeto diferenciado do nosso objetivo da cidade de pais então sejam pais escolarizados que tem uma condição social quais são os pais que participam aqueles que a escola de seus pais precisaria estar aqui mas gente esses pais também são importantes porque as vezes esse pai que vem ele é vizinho daquele que não vem e o que a gente trabalha com os pais é que o pai que vem ele tem que assumir a responsabilidade de ser o multiplicador do nosso trabalho nessa comunidade e as vezes a gente conseguindo um pai de cada rua a gente já consegue que o bairro todo de certa forma participe então a gente tem que assim ir pensando em estratégias para trazer esse pai que não participa o professor deu uma ideia ele tem que formar um grupo para ir na casa das famílias mas a gente também tem que aceitar essa ideia que tem pais que nunca vão vir puxa mas eu preciso então assim a gente tem casos assim a gente pega a criança e traz a criança para o nosso projeto porque a gente não consegue não trazer a família daí depois eu vou passar a palavra para a senhora que mais alguém que perdeu o braço ali atrás então antes do eu vou colocar assim que agora a pergunta do Juliano que a gente sabe que seria o essencial para a escola ter profissionais psicólogos que já é previsto se nós tivéssemos isso é esse grupo que teria que fazer não temos então a gente está buscando junto com a ciranda com o programa aí nós vamos entrar sabe como qual é o nosso papel nisso tudo é trazer através dos nossos alunos os pais a participarem dessa discussão por quê? porque o retorno disso vai ser nosso então assim de certa forma nós estamos juntos para que nós mesmos tenhamos mais realização pessoal no nosso trabalho porque a gente se cruza todo mundo sabe disso teremos aí realmente uma mudança de então o nosso papel entra aí portanto todas as pessoas que foram convidadas hoje de outras escolas que estão aqui de todos os segmentos da comunidade acho que essa vai ser a nossa luta mesmo na verdade mas assim é aquilo que nós comentávamos no início qual que é o nosso objetivo por tudo isso isso tem que ficar claro qual que é o objetivo da crise do ter um mar da ciranda do zumbi do da mauá qual que é o nosso objetivo mesmo o objetivo disso tudo é acho que isso tem que estar claro e nós vamos entrar exatamente nisso esse vai ser porque nós já trabalhamos como já falei com a Cris nós já temos o nosso trabalho aqui enquanto nós já fazemos todo o trabalho da ciranda mas lá no nosso e agora vem mais alguém que é a ciranda voluntários que vem nos ajudar mas quem está com esses alunos somos nós desde a Valdelice que é a inspetora da dona Edna que limpa da Edu da cozinha né então só pra né porque de repente fica assim a ciranda na verdade só pra colocar a ciranda vai fazer um trabalho a parte do nosso mas nós não estamos fora dele na verdade é um conjunto né então enfim é fora paralelo é fora paralelo porque assim nós não vamos estar vindo vamos dizer até a gente vai acabar vindo porque a gente acaba se envolvendo mas assim eu acho que só vai acontecer de fato se nós fizermos essa ligação essa valorização né desse desse momento do pai na escola e é verdade vou contar alguém viu isso ontem lá na hora da apresentação eu ia levantar e fazer com ela mas ela derrubou alguém eu tava assistindo uma apresentação tava por assim cruzada não sei se alguém tava lá chegou uma pessoa bateu assim durante a apresentação no meu braço eu olhei é uma a senhora pode me entregar o boleto do meu filho eu pago boleto 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 música mas sabe o que que é é que o meu namorado tá internado eu tenho que ir pra lá então assim é exatamente né então é essa questão que ela coloca eu acho que é tudo que a gente queria porque o nosso aluno aqui mais do que tudo que tá apontado aí ele é ele falta afetividade nós trabalhamos aqui basicamente com isso porque é o que ele porque tem todos esses fatores aí que você colocou mas afetividade assim acho que apontado aqui como o maior é de todos né eu acho que tem outros elementos do que esses e o que eu queria saber o que que você discutiu nessa na primeira já vou chegar lá se eu vou passar a palavra para que a gente se entender até só para a mulher